O Conselho Imprensa atribui prêmio para o jornalista Naintolu, vencedor prêmio Balibó Fife de Nariungrua, Rua Nulo. Jornalista Constâncio dos Santos Veira, Rádio Televisão Timor-Leste RTTL, vencedor prêmio com categoria Greg Sekelton, Jônio da Costa, jornalista fotografer. O Jornal Diário Independente, vencedor prêmio com categoria Bernardino Guterres. O Jornalista Mariano Mendonça Benevides, vencedor prêmio categoria Francisco Borza da Costa. Atribuição prêmio Ney e a Ámbito Comemoração Trazida Balibó Fife, dela Rádio Nulo Ressinen e a Balibó Sábado Cala. Prêmio categoria Greg Sekelton, categoria Reportagem Jornalístico, Assunto Humanismo e Média Eletrônica, no prêmio Francisco Borza da Costa, categoria Assunto Humanismo e Média Imprime no Online. Enquanto, prêmio categoria Bernardino Guterres, categoria Foto Jornalístico, Diaclio. Vencedor Bernardino Mendonça Benevides, no Constâncio dos Santos Veira, Rádio Ten, prêmio Neberretan, a nessa motivação ida, põe jornalista Cira Routu, ato esforço na fatem haquerek Diaclio, baiiha futuro. Jornalistico, jenny huesen pasu idã, uinzã para belefomotiva saundi aquil tanda Jornalista Cira, ato nele necesito mous, beli hattini Sira ni capasida de produti, nomos uinzã para sirebile hattine Sira ni frakesane e janebe, nomos sireen ni sirene ponti fortini e janebe. Obrigado por agradecer ao Conselho de Prensa. O Conselho de Prensa 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 O Conselho de Prensa